Olá, ótima tarde! Está começando a Aparecida Interessa ao Brasil, trazendo para você as notícias do Santuário Nacional e também da Igreja no Brasil e no mundo. Estamos aqui direto da capital Mariana da Fé para mais uma semana abençoada de trabalho. Eu quero agradecer a sua companhia, é muito bom saber que você está aí, sempre juntinho com a gente. E é muito bom também poder contar com a família dos devotos, sempre contribuindo com a nossa missão de evangelizar. E você também pode fazer parte dessa grande família, basta você ligar no 0300 210 1210 e se inscrever, tá bom? E não esqueça, a sua comunidade pode ser notícia aqui no Aparecida Interessa ao Brasil, basta você encaminhar um e-mail para esse que está aparecendo aí na sua tela, tá certo? Olha, faleceu ontem o bispo emérito de Rui Barbosa na Bahia e presidente da Comissão Pastoral da Terra, Dom André de White. Segundo o comunicado divulgado no último sábado, Dom André havia apresentado alguns problemas de saúde e aguardava resultados de exames clínicos. Na nota divulgada hoje, a diocese informou que Dom André foi vítima de um choque séptico e celulite infecciosa. O velório aconteceu esta tarde e o corpo foi sepultado na Catedral de Santo Antônio. Dom André era natural da Bélgica e estava no Brasil desde 1976, quando chegou para trabalhar na diocese de Lagoinha, também na Bahia. Olha, e a diocese de Joinville, juntamente com a Associação Diocesana de Promoção Social, está lançando uma campanha de doação de alimentos. Quem conta mais sobre essa iniciativa para a gente é o padre Fernando Maico Barauna, que é ecônomo e coordenador da Associação Diocesana de Promoção Social. Padre, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Aparecido Interesse ao Brasil. Boa tarde e boa tarde a todos os telespectadores da Rede Aparecida de Televisão. É uma satisfação estar aqui com vocês nesta tarde. Padre, conta um pouquinho para a gente como é que está acontecendo esta ação aí em Joinville. Sim, a iniciativa Boa Ação é Doação surgiu da necessidade que acabamos percebendo das ações sociais das nossas paróquias estarem passando por certa dificuldade de ter a quantidade de doações para atender a crescente demanda de necessitados, sobretudo agora com esse tempo de pandemia que tem se estendido, vendo a dificuldade das comunidades em poder favorecer, auxiliar as famílias carentes. Então, vimos como importante mobilizarmos nossos fiéis para que pudessem, com maior afinco, com maior alegria, ajudar as ações sociais das paróquias, das comunidades, para que nenhuma família, nesse tempo de pandemia, fique sem a assistência necessária e tenha garantia do pão, do alimento na sua mesa. Por isso, então, surgimos aí com esta campanha, que teve já o seu início na solenidade da Páscoa, que se estende até a solenidade de Pentecostes, quando vamos ter o grande dia D de doações, e assim queremos, com essa motivação que estamos fazendo em nível de diocese, fazer com que nenhuma ação social, de nenhuma paróquia, de nenhuma comunidade da nossa diocese, fique sem o mínimo para poder atender aí as famílias necessitadas. Padre, e as famílias que estão precisando de ajuda, como é que elas podem fazer? É só ir até a igreja? Tem algum local que elas podem buscar esse auxílio? Isso. As famílias necessitadas devem buscar a sua própria paróquia, de modo que a ação social paroquial, conhecendo melhor a sua própria realidade, pode acolher essa família, ver as suas reais necessidades, e assim prover as doações que vêm em bom momento, em boa hora, certamente, para aliviar os seus sofrimentos. Então, as nossas paróquias todas estão imobilizadas, participando dessa grande campanha. No ano passado, já realizamos uma campanha semelhante com outros parceiros, onde nós arrecadamos mais de 70 toneladas de alimentos, aí em torno de dois, três meses, e temos certeza que, desta vez, com a campanha Boa Ação é Doação, não será diferente. O nosso povo aqui é muito generoso e a gente convida para que todos os nossos diocesanos se envolvam nessa campanha, a fim de que nenhuma família da nossa diocese fique sem o necessário, o mínimo necessário, para a sua vida, agora, sobretudo nesse tempo de pandemia. E desejar o nosso agradecimento, né, são muitos os voluntários que estão se envolvendo nas ações sociais das nossas paróquias, fazendo acontecer o seu amor a Cristo, partilhando, ajudando a tantos necessitados. Tá certo, Padre Fernando, muito obrigada pela sua participação conosco aqui, parabéns pelo trabalho aí em Joinville. Muito obrigada. Nós agradecemos também. Boa tarde, obrigada. Olha, chegou a hora das notícias do Santuário Nacional, vamos saber como foi o final de semana na Casa da Mãe. Acompanhe na matéria. O dia 24 de abril é uma data para jamais ser esquecida em todo o mundo, em especial para o povo armênio. Por isso, a Casa da Mãe Aparecida recordou e homenageou as vítimas da onda de massacres que matou cerca de um milhão e meio de pessoas do país há pouco mais de um século. Estiveram presentes na Santa Missa representantes diplomáticos e o padre Sebastião, religioso brasileiro que também faz missão junto a uma paróquia armênia em São Paulo. Em memória dos um milhão e meio de mártires armênios que foram então mortos, levados ao deserto, tirados de sua terra natal, que é a parte oriental da atual Turquia. A vida cristã nasce também do martírio. Do martírio pelo nome de Jesus, pelo nome da justiça, pelo nome da vida. E celebrar o martírio significa, sobretudo, construir um mundo sem violência, um mundo sem tristeza, um mundo sem dor. Tem um grande simbolismo também disso tudo ser lembrado agora no Santuário Nacional do Brasil, um país cristão que vive de acordo com esses valores cristãos, que, na verdade, a aceitação desses valores cristãos predeterminou o rumo da história da Armênia. No domingo 4 do tempo pascal, toda a igreja celebrou o Domingo do Bom Pastor. Na missa das 8 da manhã, Dom Orlando Brandes falou sobre a importância da figura de Jesus na caminhada rumo ao reino de Deus. Ele cuida, cuida, cuida de nós, as suas ovelhas. Nos carrega no colo, como uma mãe. Nos carrega nos ombros, como se fosse ele o carregador dos fardos de nossas vidas. O fim de semana também marcou a retomada das atividades comerciais no Centro de Apoio ao Romeiro. Um alívio para quem trabalha aqui. Nós queremos que possa retomar as atividades, assim, e que as coisas voltem ao normal, né? Torcendo com segurança, trabalhando com máscara, com segurança. A Roseli é de Guarulhos e sempre que pode vem até o Santuário com familiares e amigos para agradecer as bênçãos de Nossa Senhora. E claro que o passeio fica muito mais completo, podendo usar a estrutura do Centro de Apoio. A gente sempre vem procurar alguma coisa para levar de lembranças e acaba passando aqui na praça para tomar um lanche, alguma coisa. Em vários pontos espalhados aqui pelo Centro de Apoio, no início, nas praças de alimentação, nas tendas de apoio, nós temos disponibilizado álcool em gel, né? Temos vaporizado as áreas e os ambientes de área comum, né? Com sanitizante. Temos adesivos de distanciamento social no chão e nas mesas, para o melhor, né? E no dia mundial de oração pelas vocações, celebrado ontem pela igreja, o Papa Francisco ordenou nove diáconos na Basílica de São Pedro. Em sua homilia, o Santo Padre convidou os novos sacerdotes a serem profetas como o Senhor. E o Padre Mateus Henrique falou da alegria em ser ordenado pelo Papa e também nos contou um pouquinho da sua história em Roma, olha só. Em 2014, eu vim para Roma e aqui comecei os estudos da teologia, do mestrado em Direito Canônico, no seminário de Nossa Senhora Divina Amor. Vim ser ordenado ao diácono em outubro do ano passado, pelo cardeal vigário Ângelo de Donatis, cardeal vigário da Diocese de Roma, e agora fui admitido ao presbiterado. Para mim, ser ordenado pelo Santo Padre é uma grande honra, e merecida, mas para mim é uma grande honra. Depois de ordenado, continuarei na paróquia onde estou exercitando meu serviço pastoral, a paróquia Nossa Senhora das Dores, que fica na Vila Gordiane, e pedir a Deus para que Ele me abençoe e santifique o ministério a cada dia. Que Nossa Senhora do Divino Amor me proteja, proteja todos aqueles a quem eu encontrar, e que o amor de Maria possa ser transmitido a todas aquelas pessoas que necessitam. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Agora você fica com a missa de Aparecida, acompanhe aí com o seu livrinho Deus Conosco, o programa de hoje fica por aqui, amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau.